Car Shop TV, a gente tá dando início a mais um programa aqui na oficina do Diego Rondas, a gente tá começando o programa de hoje aqui porque a gente tá aqui do lado desse brinquedinho bom, né, dessa Ferrari, você já sabe, é a nossa assinatura aí do programa, a gente sempre traz inovação, traz novidade e a gente traz aquilo que tem o máximo de brilho, de interesse aí pra quem gosta de carro, pra quem gosta de informação relativo a esse mundo que é tão importante, mundo automotivo, também mundo náutico, né, a gente tá começando a falar do mundo náutico e a gente tá trazendo informação porque a gente sabe que brasileiro gosta de carro, barulho, né, pois é, ronco bonito. A gente tá falando mais uma vez no nosso programa sobre informações, dicas pra o segmento automotivo, quem quer trocar, quem quer negociar carro, hoje, essa semana, nós estamos falando no nosso programa sobre o dia do mecânico, começou aí toda uma ginástica, uma fala, né, evidente sobre esse universo porque a gente sabe que cuidar de carro é pra quem é especialista, é por isso que o mecânico, quem faz, a gente tá dentro de uma oficina hoje, né, quem faz esse trabalho, faz com o zelo, faz com a dedicação de especialista e quem contrata esse serviço precisa, sim, de profissional qualificado, por isso que a gente tá dando parabéns aos mecânicos na programação de hoje. Cachof TV, a gente sempre traz novidade, traz lançamento, traz informação, por isso, se você tá chegando agora, não conhece o nosso programa, fica ligado, já tem um QR Code na tela, você apontando a câmera do seu celular, você acessa o nosso canal oficial, canal do YouTube, canal da TV Manaíra também, e você tem todas as informações pra poder dar sequência e seguir toda a nossa programação, o nosso conteúdo, tem as nossas mídias sociais, você deixa seu comentário, você comenta lá com a gente, vai ser um prazer te responder. Fica com a gente porque tem muita informação no programa de hoje. Cachof TV, sempre o melhor do segmento automotivo e náutico pra você. Escuta o barulho. Dicas do Car Shop TV. Vamos falar de manutenção do carro? A gente quando chega essa época do ano, a gente tá aqui atento, preocupado, porque a gente tem, na verdade, a responsabilidade de deixar o carro pronto, preparado pras viagens de final de ano. E hoje a gente vai fazer uma dica, parei o carro aqui, em frente a Mascarenhas, que é um dos nossos anunciantes. Tô aqui com o Jefferson. Tudo bem, Jefferson? Jóia. Vamos falar um pouquinho? Fala pra gente o seguinte, chega essa época do ano e a gente quer viajar com o carro, quer sair com o carro, quer ir pra casa de parente, quer ir pras festas, quer pegar a estrada. E a manutenção do carro, quando ela tá nessa época do ano que a gente vai pra estrada, é diferente daquela do uso do dia a dia da cidade. Por quê? Porque dentro da cidade, quando você tem algum problema, o pneu tá baixo, você vai lá dentro da garagem do prédio, troca ou pede o socorro de alguém, é tudo muito mais fácil. Mas na estrada não é assim, né? Não é assim, porque você, final de ano, você quer se divertir, não quer ter problemas. Pra não ter problemas, revisão preventiva. Então, já começamos falando nessa dica especial que a revisão, a manutenção, a revisão, ela deve ser preventiva. Ou seja, não deve ser uma manutenção depois que ocorre o problema, pra justamente não ter esse desconforto. Mas vamos lá. Tô usando meu carro no dia a dia e a gente tá usando ele pra ir trabalhar, pra ir pra um evento mais próximo. Agora, vou pegar a estrada, vai superaquecer, vai ter toda uma diferença, né, de comportamento, por causa do aquecimento, por causa de suspensão, por causa de, enfim, N partes do carro. Vamos falar disso? O que que eu tenho que começar, já quero viajar no final do ano, o que que eu tenho que estar de olho? O básico, vamos lá. Líquido de arrefecimento. Aqui você tem um sensor de nível. Se caso esse líquido baixar muito, vai acender uma luzinha lá no painel. Então, antes de viajar, vamos verificar. Aqui você vai ter o mínimo aqui embaixo e o máximo. Ele tem uma medição, né? Ele tem marcações aqui no modelo desse carro, no caso. É, aqui no mínimo ele roda ainda, só que ele tem que estar no máximo, tá? Baixou disso aqui, tem problema. Então, tem que estar na oficina pra reparar. E também olhar, observar, que aqui o líquido normalmente ele é ou azul ou vermelho, enfim, ele tem coloração. E ele não pode estar barrento, né? Porque às vezes a gente vê uns carros que esse plástico ele tá barrento por dentro. Isso é falta de manutenção. Certo. Barrento é o quê? É ferrugem do motor, do bloco do motor soltrando pra dentro do aditivo. Veja, vamos entender pra você que tá, né, tem gente que não conhece muito. Vamos lá, aqui a gente tem o radiador do carro, que é onde pega a refrigeração, a ventilação, tem o radiador, tem a tubulação. E essa água, ela circula no bloco do motor, não dentro, né, lógico, mas na parte de fora, resfriando, tem uma ventoinha aqui e tal. E aqui é justamente onde tem a medida dessa água, desse líquido, que a gente chama de água do radiador, mas na verdade é líquido de arrefecimento. É um líquido especial. Então ele vai fazer, ele tem um comportamento químico, onde ele vai fazer o melhor resfriamento do motor. É isso? Isso, o produto químico principal, o monetileno glicol, que ele estabiliza a temperatura. Certo. Ele tem a vida útil igual o do óleo também, tem a vida útil. Então tem que ser trocado. Tem que ser trocado, então já estamos falando disso. Vai viajar, precisa dar uma olhada no sistema de refrigeração, de arrefecimento e trocar o líquido. Óleo do motor, como é que a gente cuida disso? Óleo do motor, abriu o carro, principalmente ele a frio, você vai puxar a vareta de óleo aqui, verificar. Nível de óleo, ele tem que tá aqui, tá? Ele tá um pouco melado, então você vai ter que pegar um paninho, limpo, certo? Aqui é improviso, certo? O mecânico bota a mão, não tem problema. É, aqui não tem problema. Você vai colocar a vareta, certo? Ó, fez a limpeza, né? Isso. Vai colocar a vareta de novo até o final. Isso. Retiramos a vareta, ele vai dar o nível correto. O nível correto desse carro está aqui, ó. Ó lá, tá no nível certinho. Certinho o nível, tá? Coloração, muito importante. Essa coloração cor de mel indica que o óleo tá fazendo o trabalho dele. Porque quando troca o óleo, normalmente o posto, a oficina, ela dá uma etiquetinha que o pessoal gruda no para-brisa do carro, às vezes guarda dentro da tampa do porta-luvas e tem uma marcação lá da quilometragem. Mas é comum as pessoas perderem, lava rápido, o pessoal esfrega um pano, cai a etiqueta, não guarda e aí perdeu a data. Então é importante ver essa coloração e o nível do óleo pra saber se tá em dia, é isso? Perdeu a etiquetazinha de óleo? Vamos verificar a coloração, vamos verificar o nível? Isso aí é muito importante. Agora, se não tem certeza, leva numa oficina alguém especializado pra olhar e perceber se o carro tá com o óleo tá em dia e se a pessoa deve viajar assim. Até porque não é só o óleo, tem que trocar, quando troca o óleo, o ideal é trocar o filtro também, porque fica uma borra lá dentro, né? É primordial, não troque o óleo sem trocar o filtro, tem que trocar o filtro. Certo. Não é uma economia inteligente se deixar de trocar o filtro porque a sujeira fica acumulada lá. Jamais, procura um profissional capacitado pra isso, né? Isso aí. Pra avaliar. Vamos falar também de pneus? Outra dica importante, eu acho que são os pneus, né? A pessoa, ela precisa cuidar disso. Como é que é calibragem? Onde é que a gente sabe como é que a gente calibra os pneus do carro e deixa o carro em condições de uso? Normalmente, no próprio manual do veículo vai ter lá a descrição de calibragem, tá? Pra carga e sem carga. Aqui no carro, você vai ter a válvula de segurança dele. Você vai abrir aqui o capsulone, né? Com equipamento adequado, vai colocar o equipamento aqui e ele vai calibrar orientado pelo manual, tá? Não colocar nem mais nem menos pra não gerar desgaste no pneu. Tá certo. Então manter os pneus calibrados é essencial. Se tiver cheio demais, abalou o pneu, pode até deformar. Se tiver murcho demais, a gente fez matéria disso outro dia, também pode deformar o pneu, estragar o pneu, né? E uma coisa principal, economia do combustível. Olha aí, a gente às vezes não presta atenção nisso. Se tiver descalibrado, gasta mais. Muito mais. Isso aí é uma das coisas que a gente pega direto aqui. Pneu descalibrado baixo, o carro vai forçar mais, a economia vai lá pra baixo. E outra coisa importante, a gente falou numa matéria agora, acho que há duas semanas atrás, nós falamos sobre isso. Quando o carro fica parado muito tempo, é normal que ele descalibre sozinho. Então não é que o pneu tá furado. O comportamento do ar dentro do pneu é diferente quando o carro fica guardado muito tempo. Então tem gente, ah, eu uso pouco, por que que meu pneu tá murchando? Será que ele tá furado? Não, é o próprio comportamento, aquecimento do sistema e tal dentro do pneu do ar e, consequentemente, ele vai murchar. Baixou o pneu, o pneu de vez em quando passa no posto de gasolina, é bom. O posto normalmente tem o equipamento, né? Pra calibrar a válvula direitinho, como você acabou de citar. Então vai lá, coloca lá, se é 32 libras, se é 34 libras, se é, enfim, conforme for a medição. Então é importante manter os pneus calibrados. E quando pega o volante, aqui dentro da cidade às vezes não sente, mas quando pega a estrada, o volante chega em 100 por hora, 110 por hora e começa a tremer. O que que é isso? É balanceamento, é alinhamento, como é que é? A cada 10 mil quilômetros é recomendado você vir pra oficina pra fazer o balanceamento da roda e, se necessário, o rodízio. Isso faz o quê? Vida útil de pneu. Não fez o balanceamento, vai deformar o pneu. Você vai sentir uma deformidade na dirigibilidade do carro muito enorme, porque ele vai ficar tremendo, tremendo. Isso é só o balanceamento. Claro que isso não é só o incômodo, né? O carro, obviamente, ele tá com uma insegurança. Imagina fazer uma curva com o carro naquela condição. Então, isso é prejudicial e nocivo pra segurança das pessoas, dos ocupantes, do motorista, e a gente precisa cuidar disso. Dica importante, muita gente não sabe. Quer ver? Eu vou falar de novo, porque ver gente me perguntar. Falaram errado. Não. O pneu mais borrachudo, o pneu melhor, a pessoa quer trocar só dois, não quer trocar os quatro, põe na frente ou põe atrás o pneu melhor? Como é que funciona? Estabilidade na traseira, pneu novo sempre na traseira. Olha aí. A maioria das pessoas fala exatamente o contra, pensa exatamente o contrário, mais antigos e tal. Pneu melhor na traseira. Por quê? Porque numa frenagem, se o pneu estiver liso, o carro vai rabiar, vai derrapar, vai dar um cavalo de pau, não é isso? A dianteira você consegue ainda controlar, né? Tem a direção, mas na traseira, acabou. O que tem lá é o que ficou. E precisa estar com o carro alinhado, fazer a geometria do carro. O carro tem que fazer a cambagem, que é... A gente já falou sobre isso outro dia, né? A inclinação da roda, porque senão o pneu vai comer de lado, comer de banda, e aí consequentemente vai gastar os pneus e tem que fazer o rodízio. Luzes. Acho que aí é um item do checklist muito importante. Como é que se faz esse controle das luzes? Luz alta, luz baixa, farol de milha, tem as luzes internas do veículo, tem luz de advertência, pisca-pisca, pisca-alerta. Como é que faz isso? Explica pra gente. Hoje a tecnologia está ajudando muito. Antigamente, uma luz queimava, você só percebia quando alguém dava o toque. Mas hoje em dia, nos painéis do carro, principalmente nesse aqui, que tem a tecnologia embarcada muito forte, ele hoje dá um aviso. E às vezes até diz assim, luz da placa. Então assim, isso aí já orienta o condutor. Mas luz é segurança, gente. Principalmente quem vai viajar à noite. Tem que fazer a revisão de luz antes de viajar. Principalmente quem dá multa, né? Então, na verdade, a luz é importante. A gente não pode só pensar nela quando necessário. Precisa fazer uma revisão disso, né? Com certeza. Aqui na Mascarenha, a gente sempre procura, primeiro, estar no box. Vamos fazer a revisãozinha de luzes, porque o condutor, às vezes, não sabe nem que tem uma luz baixa, uma luz neblina, que é muito importante, como você falou. Eles são anunciantes do programa. No anúncio deles, inclusive, a gente fala de checklist hoje. Depois assiste lá, que você vai ver direitinho. Mas a gente indica o trabalho, porque é sério. Você precisa procurar. A gente está falando a matéria não só pra eles, mas procure uma oficina de confiança. Procure um profissional de segurança, que atenda os itens de segurança, melhor, e possa fazer essa revisão. Você tem quantos itens no checklist de vocês? É mais de 50 itens. Mais de 50 itens, feita a revisão. Porque a gente está falando de ter uma melhor condição de segurança, mas também de conforto. Às vezes, não percebeu que o filtro de cabine está sujo. E aí, vai viajar aqui, abre e fecha a vida, não sente. Pega a estrada e vai viajar com quatro pessoas dentro do carro, vai respirar aquele ar. O carro está com mau cheiro, o carro está sufocante, o cheiro. Filtro do ar-condicionado, filtro interno de cabine. Então, é um detalhe tão pequeno, mas faz toda a diferença. É tão baratinho, né? Tão baratinho. Dicas do Car Shop TV, é isso que a gente traz toda semana aqui para você. Vai viajar final de ano, é disso que a gente falou hoje. Obrigado, Jefferson. Obrigado, tamo junto. Maravilha, continua com a gente. Tem mais assunto, segue porque vem mais programa por aí. Em Campina Grande, compra carro e na Vidal Motors. Estou aqui com o Slam, que é o homem. Opa! Vamos lá, Slam. Fala para a gente desse carro. É um Golf 2015, motorização 1.4, turbo TSI, completinho, pessoal. Você encontra aqui na Vidal Motors, em Campina Grande. O estado desse carro está maravilhoso, bancos em couro. Dá uma olhada nessas imagens, olha só esse carro. Isso mesmo, esse carro é 1.4, como eu falei, completíssimo. Estava custando R$ 79.900. Cabo de negociação, R$ 75.900. Garantido 90 dias, R$ 5.000, pessoal. Financiamento, tudo isso você encontra aqui. Aponte a câmera, o QR Code vem comprar o seu carro onde? Na Vidal Motors. Dia de picape e caminhonete, mais uma vez aqui na Beto Veículos. Dá uma olhada, hoje eu estou aqui numa SW4 SRX 2021 Diesel. Vamos conhecer? Ela tem ar, direção, travas, vidros e retrovisor elétrico, limpador traseiro, desembaçador, bancos em couro, faróis, xenon LED, 4x4, rodas de liga leve, GPS, alarme, som, banco elétrico, airbag, freios ABS e mala elétrica. O preço R$ 319.900. Beto Veículos, a chave da sua SW4 está aqui te esperando. Ho, 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 é Natal. Pois é, e tem presente de Natal para você na Mascarenhas. Por que tem melhor preço? Para quem tem, como é que é? T-Cross. Quais carros mais esse pneu? Você, meu amigo, que tem o T-Cross Nissan Kicks, ótimo pneu, pneu excelente, pneu da marca JIT, pneu primeira linha, selado pelo Inmetro, com garantia na super promoção, por apenas R$ 479. Olha só, e olha a qualidade desses pneus. Olha, dá uma olhada na pontuação aqui, a gente está vendo que é pneu de excelente qualidade. Além do que, tem cashback. Explica para a gente como é que funciona. Você comprando conosco, no débito ou no crédito, você ganha 25% de cashback. E tem mais de 20 mil lojas no aplicativo para comprar produtos variados, é isso? Isso, positivo. Mais de 20 mil lojas credenciadas para você usar como quiser. Por isso que se você quiser preparar aí o seu carro, deixar prontinho para a época de final de ano, viajar tranquilo, você tem que vir para a Mascarenhas. Dá um endereço para a gente. Avenida Beira Rio, número 877, de frente ao Banco do Brasil da Beira Rio. Não tem como errar, o endereço está aqui embaixo, aponte a câmera para o QR Code e corre para cá. Mascarenhas, o lugar de cuidar do seu carro. Vem para cá. Supervisão. Para quem vai comprar, para quem vai vender, para quem vai negociar carro, é importante saber procedência. E a Supervisão é especialista em vistoria. Fala para a gente, Gustavo, como é que a vistoria atende percebendo cada detalhe do carro. São analisados todos os pontos do robótico do veículo e suas logaritas e colunas. O que é ponto robótico? Vamos lá, quando faz a solda, eles são pontos de emenda, de chapa e todos os elementos são vedados com uma fita especial. Tudo isso é verificado? É dessa forma? Isso. Essa aqui mesmo eu puxei a borracha e verifiquei todos os pontos no lugar. Já verifiquei as massas de calafetação, que são a junção do painel traseiro com o assoalho do porta-malas. Quer dizer, se o carro tivesse sofrido uma deterioração por batida, algum problema, nessa parte ele seria detectado exatamente com a vistoria. E seria mexido ou com solda ou com o tipo de massa que não é original. Por isso que na hora de comprar, seu carro precisa fazer vistoria e tem que fazer com quem entende do assunto. Então, endereço para a gente? Avenida Duarte da Silveira, 1028. Olha só, você aponta a câmera para o QR Code, o endereço está aqui embaixo e vem para cá fazer a vistoria do seu carro. E é Natal, vamos desejar Feliz Natal? Feliz Natal para todos os nossos clientes, amigos e parceiros. E venha para a Supervisão. É baratão e quando você chega nessa época do ano, precisa cuidar bem do carro, deixar pronto para as férias, viagem. Nelson, fala para a gente quais são os itens de segurança importantes de estar de olho para a revisão do carro. Os itens essenciais são o óleo, para não bater o motor, a água junto com o radiador, para você verificar o nível e a temperatura do carro. E o principal é a correia dentada, que é para garantir sua viagem bem tranquila. Quer dizer, tem que fazer a revisão, tem que ter o seu mecânico de confiança e tem que, na verdade, fazer a revisão desses itens. Porque muita gente não presta atenção e o óleo tem validade, o radiador também tem validade, tem o nível do líquido de arrefecimento. E precisa estar de olho em tudo isso. E a correia dentada acusa no painel quando tem um problema, né, dessa forma? Isso, acusa no painel e você tem que prestar muita bem atenção na hora da revisão do seu carro. Na verdade, no manual do carro tem as orientações. Quando você quer comprar peça de qualidade, quando você quer fazer a revisão do carro, tem que vir para onde? No baratão das peças, aqui na Marcial Pinheiro 319, aqui no Varadouro. Se você apontar a câmera do QR Code, está aqui embaixo o endereço também. Vem para cá que você vai comprar peça certa para cuidar bem do seu carro. E hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai emendar esse assunto, porque o Baratão é uma das lojas mais antigas. E referência aqui na região, estamos falando aqui do Varadouro, mas referência em João Pessoa, né? Tem um estoque, a gente tem mostrado aqui toda vez que a gente mostra conteúdo. E eles estão aqui com uma pessoa, eu queria que mostrasse aqui, hoje é dia do mecânico, o dia que a gente está gravando, hoje, quarta-feira. E a gente está trazendo uma informação de alguém que é um dos mais antigos mecânicos que compra aqui, né? Peças aqui no Baratão. Como é seu nome? É conhecido como Farinha, né? Farinha, o seu Farinha é mecânico. Quanto tempo de mecânica? Dá uma olhada nisso. Uma faixa de 50 anos. 50 anos atendendo como mecânico. Numa época que ser mecânico e que trabalhar como mecânico não era como hoje, porque hoje é tudo eletrônico. Hoje o carro tem módulo, hoje você coloca o scanner, liga lá na central do carro, você tem as informações digitais. Fica tudo muito mais objetivo, porque acusa a vela do cilindro tal, o cabo de vela, enfim, o sistema de freio, a sonda lâmbida. Antigamente não era assim, não é verdade, seu Farinha? É verdade, tudo que você disse é verdade. Antigamente a gente tinha que trabalhar com o ouvido e a inteligência. Imagina uma época, hoje o sistema é injeção eletrônica. E aí a coisa lá no scanner. Antigamente era carburador. Então o carro carburado, como é que se fazia a detecção, como é que se percebia o problema no carburador? Era com o ouvido? Era também, porque a gente tinha que ver se ele estava injetando o gado na direita, o consumo do carro, também a cilindragem do carro, se era normal, compatível, se os giclês que tinha dentro, isso tudo faz parte do carburador. Na verdade o carburador é um complexo, tem gente que nem sabe como é que é um carburador hoje em dia, né? Porque é tudo injeção, mas veja, quando a gente fala de carburador, a gente está falando de uma peça que tem vários compartimentos, que ele trabalha com a mistura de ar e combustível, ambos, e aí tem os giclês lá, tem os caninhos, né? Que conduzem lá a quantidade certa e ele tem um diafragma e ele fazia então a injeção correta da quantidade de combustível. É mais ou menos isso, né? É verdade, é verdade, ela falou certo, parece que você entende. Vivi isso, né? Já tenho mais de 50, andei tanto de Fusca, de Opala, de uma vez, porque eram esses os carros, né? É, e naquele tempo era assim, mais difícil que hoje, é mais fácil trabalhar nos carros por causa dos equipamentos que tem, né? Sim, na verdade é mais objetivo, é tecnologicamente diferente. Vamos falar um pouquinho da evolução, a gente está falando do dia do mecânico, vamos falar um pouquinho da evolução. Há 50 anos atrás, a gente está falando de uma época que tinha Sinca, que tinha Aero Willis, que tinha DKV, Vemaguete, não era isso? É verdade. Aí depois veio os carros, foram criadas outras soluções, aí começou a aparecer a Veraneio, que era um carro grande, né? Aí começou a aparecer carros menores que foram recebendo tecnologia e evoluindo. Entrou a Maverick, entrou a Opala, entrou a linha do Chevette, e aí começaram a ser criados os carros. Aí depois entrou a Fiat. A Fiat entrou, entrou a linha do 147, que era muito eletrônico, né? Era, e era complicado trabalhar nele, porque ninguém tinha experiência. Sim, não tinha experiência, era difícil peça de oposição, inclusive a marca acabou criando um estigma de carro que era fraco, carro que era ruim, que dava problema, mas na verdade era porque a evolução, ela contava com elementos que não tinha disposição naquela época. Mas o problema também, naquele tempo que lançaram o Passat, a gente tinha que fazer um curso para trocar a Corrêa. A gente tinha que ir para São Paulo e sim fazer o curso. Era Corrêa Dentada? Corrêa Dentada. Quem lançou foi a Volkswagen. A Volkswagen lançou... A gente foi via Fiat. Sim. Aí, veja, a evolução desses carros, a gente está falando do Fiat 147, não é da linha Uno. Então, a evolução desses carros, ela trouxe tecnologia, desenvolvimento, e foi mudando o conceito do carro. E veja, obviamente foi mudado o conceito da mecânica também. Exatamente. E o mecânico, ele tinha que então fazer curso e se preparar para isso? Não, tinha que fazer curso. Aí, quando um fazia, um amigo meu fez, ensinando a galera. Ensinando os outros? Sim, como se trocavam a Corrêa. Não tinha internet para fazer esse aprendizado? Você tinha que aprender a... Não, 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 não. Às vezes, amarrar mesmo. Às vezes, a gente mandava dar curso a gente, mas eram os cursos de meia hora, uma hora, duas horas. Não dava tempo para a gente analisar como devia fazer. E tem muita gente que veio dos caminhões. Eu não sei se o senhor chegou a ser mecânico de caminhão, não atendeu o carro. Não, mecânico é pesado, não. Tá, mas muita gente veio dos caminhões, ônibus. Outras pessoas foram especialistas. Já entrevistei gente que foi especialista em empilhadeira e aí acabou migrando. Outros vieram do segmento agrícola, trator, máquina agrícola e migrou. Mas tem gente que é o seu caso, o seu farinha, que veio, então, da história do carro mesmo. Do carro para uso pessoal. Do carro, do começar do carro mesmo. Tirando roda, botando, fui aprendendo, né? E veja, a gente fala, a resistência, a durabilidade do motor era mais fraca que hoje também, né? Porque a gente tinha alguns carros, um exemplo, gostar. Tinha uns carros que ele, o Volkswagen, por exemplo, o Fosca. Você trocava muitas vezes peças sem necessariamente você precisar fazer uma retífica completa do carro, não tinha isso? Tinha. Mas eu trocaria isso aqui naquele tempo. O motor do passado, não tinha, como esses motores, não é como antigamente, não. É diferente, né? É diferente, muito diferente mesmo. Não é resistente como antigamente, não. É, era outro conceito. Para a lata do carro era diferente. Você apertava a lata do carro, não fazia abaloado, não. Hoje, qualquer coisinha faz uma amostra, né, que ele chama aqui, faz aquilo amassado. Você tira por isso. Você não vê um carro velho, não é bom, só vê carro novo. É só carro novo. Você só vê dinheiro com carro novo. É verdade, é verdade. Até porque essa composição eletrônica, ela interfere na manutenção também. Antigamente, você saia no Fosca. Aí, dava para ver, você abriu, tinha a tampa distribuidor, passava o platinado na areia e botava. Exatamente. Lembro disso, de passar, arrancar o cachimbo, esfregar ele ou esfregar o platinado e ir embora. Quer dizer, a gente arrumava, dizia que a gente consertava com um grampo de cabelo. Um pedaço de arame, tu consertava o carro. Hoje não faz mais. Hoje já não é mais assim. Hoje a gente tem muito mais marcas, muito mais modelos no mercado. Aqui naquele só tinha quatro modelos, né? Era Fiat, Chevrolet, tinha a Fó e a Volkswagen. Quatro marcas e os modelos daquela marca. Hoje a gente tem uma outra realidade. E é importante falar disso, porque quem tem carro, a gente estava aqui no Baratão fazendo o anúncio deles dessa semana e a gente estava falando disso. A manutenção do carro para quem vai viajar, tem que ser feito isso, tem que ser feito... Não, não pode não. Tem gente que não olha nem o nível de óleo do carro. Tem gente que quer trocar o óleo, não quer trocar o filtro, que é o pulmão do carro. E vai encarar o problema na hora que está na estrada. Na hora que está na estrada aí fica difícil, né? Tem que ter um seguro bom. É, e seguro e paciência, porque tem que ficar lá esperando ser atendido. Seu Farinha, muito obrigado. Parabéns pelo dia do mecânico, parabéns a todos os mecânicos que estão assistindo a gente aí. Obrigado pela sua contribuição para deixar o mundo automotivo melhor, porque esse é seu trabalho. É, obrigado também por ter conhecido vocês aqui no Baratão. Fala o nome da sua mecânica. É Mecânica Vincar. Mecânica Vincar do seu Farinha. Olha aí, a gente já está fazendo uma propaganda aqui para ele. Obrigado a todo mundo do Baratão. Continua com a gente. E é isso que a gente entrega aqui. Car Shop TV, sempre trazendo o melhor do segmento automotivo a você. E a gente está dando parabéns aí pelo dia do mecânico nessa semana. Em Campina Grande, compra carro em Navidal Motors. Estou aqui com o Slam, que é o homem. Opa! Vamos lá, Slam. Fala para a gente desse carro. É um Golf 2015, motorização 1.4, turbo TSI, completinho, pessoal. Você encontra aqui em Navidal Motors, em Campina Grande. O estado desse carro está maravilhoso. Bancos em couro, dá uma olhada nessas imagens. Olha só esse carro. Isso mesmo, esse carro é 1.4, como eu falei, completíssimo. Estava custando R$ 79.900. Cabo de negociação, R$ 75.900, garantido 90 dias, 5 mil quilômetros, pessoal. Financiamento, tudo isso você encontra aqui. Aponte a câmera do QR Code e vem comprar o seu carro onde? Navidal Motors. Dia de picape e caminhonete, mais uma vez aqui na Beto Veículos. Dá uma olhada, hoje eu estou aqui numa SW4 SRX 2021 Diesel. Vamos conhecer? Ela tem ar, direção, travas, vidros e retrovisor elétrico, limpador traseiro, desembaçador, bancos em couro, faróis, xenon LED, 4x4, rodas de liga leve, GPS, alarme, som, banco elétrico, airbag, freios ABS e mala elétrica. O preço R$ 319.900. Beto Veículos, a chave da sua SW4 está aqui te esperando. Ho, ho, ho! É Natal! Pois é, e tem presente de Natal para você na Mascarenhas. Por que tem melhor preço? Para quem tem, como é que é? T-Cross. Quais carros mais esse pneu? Você, meu amigo, que possui o T-Cross Nissan Kicks. Ótimo pneu, pneu excelente, pneu da marca JIT. Pneu primeira linha, selado pelo Inmetro, com garantia na super promoção. Por apenas R$ 479.000. Olha só, e olha a qualidade desses pneus. Olha, dá uma olhada na pontuação aqui. E a gente está vendo que é pneu de excelente qualidade. Além do que, tem cashback. Explica para a gente como é que funciona. Você comprando conosco, no débito ou no crédito, você ganha 25% de cashback. E tem mais de 20 mil lojas no aplicativo para comprar produtos variados, é isso? Isso, positivo. Mais de 20 mil lojas credenciadas para você usar como quiser. Por isso que se você quiser preparar aí o seu carro, deixar prontinho para a época de final de ano, viajar tranquilo, você tem que vir para a Mascarenhas. Dá um endereço para a gente. Avenida Beira Rio, número 877, de frente ao Banco do Brasil da Beira Rio. Não tem como errar, o endereço está aqui embaixo, aponte a câmera, porque a QR Code corre para cá. Mascarenhas, o lugar de cuidar do seu carro. Vem para cá. Supervisão. Para quem vai comprar, para quem vai vender, para quem vai negociar carro, é importante saber procedência. E a Supervisão é especialista em vistoria. Fala para a gente, Gustavo, como é que a vistoria atende percebendo cada detalhe do carro. São analisados todos os pontos do robótico do veículo e suas longarinas e colunas. O que é ponto robótico? Vamos lá. Quando faz a solda, eles são pontos de emenda de chapa e todos os elementos são vedados com uma fita especial. Tudo isso é verificado? É dessa forma? Isso. Essa aqui mesmo eu puxei a borracha e verifiquei todos os pontos do lugar. Já verifiquei as massas de calafetação, que são a junção do painel traseiro com o assoalho do porta-malas. Quer dizer, se o carro tivesse sofrido uma deterioração por batida, algum problema, nessa parte ele seria detectado exatamente com a vistoria. Isso. Seria mexido ou com solda ou com o tipo de massa que não é original. Por isso que na hora de comprar, se o carro precisa fazer vistoria, tem que fazer com quem entende do assunto. Então, endereço para a gente? Avenida Eduarda Silveira, 1028. Olha só, você aponta a câmera para o QR Code, o endereço está aqui embaixo e vem para cá fazer a vistoria do seu carro. E é Natal, vamos desejar Feliz Natal? Feliz Natal para todos os nossos clientes, amigos e parceiros. E venha para a Supervisão. É baratão e quando você chega nessa época do ano, precisa cuidar bem do carro, deixar pronto para as férias, viagem. Nelson, fala para a gente quais são os itens de segurança importantes de estar de olho para a revisão do carro. Os itens essenciais são o óleo, para não bater o motor, a água junto com o radiador para você verificar o nível e a temperatura do carro e o principal é a corrida dentada, que é para garantir sua viagem bem tranquila. Quer dizer, tem que fazer a revisão, tem que ter o seu mecânico de confiança e tem que, na verdade, fazer a revisão desses itens, porque muita gente não presta atenção e o óleo tem validade, o radiador também tem validade, tem o nível do líquido de arrefecimento e precisa estar de olho em tudo isso. E a correia dentada acusa no painel quando tem um problema, não é dessa forma? Isso, acusa no painel e você tem que prestar muito bem atenção na hora da revisão do seu carro. Na verdade, no manual do carro tem as orientações, quando você quer comprar peça de qualidade, quando você quer fazer a revisão do carro, tem que vir para onde? No baratão das peças aqui na Marcial Pinheiro 319, aqui no Varadouro. Se você apontar a câmera do QR Code, está aqui embaixo o endereço também, vem para cá que você vai comprar peça certa para cuidar bem do seu carro. Car Shop TV, e aí, gostou da nossa programação? Car Shop TV, você já sabe, o ar todo sábado às 8h10 da manhã, aqui na TV Manaíra. A gente está aqui na oficina Diego Londres, encerrando o programa de hoje, o programa da véspera, das vésperas aí do Natal. Você que está assistindo hoje sábado, você não sei se você está assistindo pelas mídias sociais, pois é, o Car Shop TV é um programa especializado no segmento automotivo, transporte e mobilidade, a gente fala de carro, moto, caminhão, mas também falamos de náutica, isso mesmo. No programa de hoje a gente não teve uma pauta específica sobre isso, mas a gente varia nos nossos assuntos e trazemos também informações sobre esse segmento. Estou aqui dentro dessa caminhonete, diferenciada, um carro americano que não é muito comum a gente ver aqui no Brasil. E é isso que a gente gosta de trazer e de mostrar, tudo isso na realidade, o programa com essa característica real aqui de João Pessoa na Paraíba, do estado da Paraíba e que tem a ver com os nossos telespectadores espalhados aí, o nosso público que nos segue nas mídias sociais, espalhados em todo o Brasil, principalmente nesse nosso estado que a gente ama tanto. Pois é, continua com a gente ao longo da semana, porque tudo que a gente entrega aqui na televisão vai para o ar. Se você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está no canto da tela, você já tem acesso ao programa na íntegra e também as partes, os fracionados do programa. Assim você pode mandar aquela matéria, aquela informação, aquela dica, ou aquele carro que você viu para um amigo que está querendo comprar. Pois é, você faz tudo isso através dos nossos links. Também nas mídias sociais, deixe seu comentário, vai ser um prazer te responder. Estou encerrando o programa de hoje agradecendo a sua audiência, sua companhia e desejando um Feliz Natal, que seja aí uma semana abençoada para você junto com a família, um tempo de amor, de carinho, da gente entender todo o sentido verdadeiro e real do Natal, que é o nascimento de Jesus Cristo lá, enfim, tudo que a gente sabe que tem a ver com esse pano de fundo com essa história tão bonita e que tem a ver com sensação de amor e de carinho e é isso que tem que ser apresentado nesses dias. Feliz Natal, boa semana e continua com a gente. Car Shop TV, sempre o melhor do segmento automotivo e náutico para você. E aí E aí E aí